É, cadê o nó? Deixa eu ver o que ele escreveu aí. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. É? É isso aí, pai. Faça o debate na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser, eu faço o debate com esse cara. E vou lá nesse Umbanda aí. Vamos ver se eu vou cair lá. Vamos ver se eu vou cair lá. Vamos ver se o seu Zexu vai me derrubar. Mas aqui você vai cair. Pode vir que você cai. Viu, Jona? Você cai. Você cai. Caio você e suas maldições. Então é assim, ó. Fala, gente. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar da treta que rolou na internet aí de Mestre Jonã. Que aqui a gente já sabe que Mestre Jonã é firme, ó. No PPO, né, querido? E o Pastor Júlio César. Que vamos e convenhamos aqui também. O seu currículo também não tá aquelas grandes coisas não, né? Bom, como vocês viram lá, ele gravou um vídeo afrontando o Mestre Jonã. E eu debate na hora que ele quiser com esse cara aí, pô. Aqui ele vai cair. Aqui ele vai cair. Vai cair essa maldição. O Xuxu. Que isso, pastor? Mestre Jonã é muito conhecido na internet pelo trabalho que ele faz lá no PPO Firme e pelos debates que ele tem aí com alguns pastores falando sobre religião. Já o Pastor Júlio César é muito conhecido aí pelas revelações e pelas doutrinas, assim que no meu ponto de vista são meio maluconas, né, querido? Tem demônio em tudo. Demônio no batom, demônio no cordão. Au! Au! Que isso, demônio? E teve uma live aí que o pastor passou batom, hein? Ô, Joma! Há um guerreiro? Eita! Que isso, querido? O Pastor Júlio César taca flecha imaginária nos demônios. Au! Au! Que isso, varão? A verdade é que Mestre Jonã e também o Pastor Júlio César, os dois trabalham com um lapetão firme, tá? Mestre Jonã fazendo PPO e o Pastor Júlio César entrevistando. Ei, 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 ei! Eita! Manda a cara! Hi, hi, ei! Ele sai entrevistando os demônios todos. Da onde você veio? Aí o demônio. Eu vim da sética do túmulo. Idade. Só nome esquisito, né? Ninguém quer vir de Belford Rocha. Quero ver. Hi, hi! Bom, família, fica comigo aqui que você vai assistir esse vídeo, tá? Ó, e em primeira mão, já vou te falar aqui que está vindo o meu curso aqui de como você se tornar um youtuber. Ganhar um dinheirinho com o YouTube, né, querido? Já deixa um comentário aqui, ó. Hashtag quero ser youtuber. Ah, e no finalzinho desse vídeo aqui, é claro, que eu vou trazer aquela oportunidade pra você fazer uma renda extra sem sair de casa. Dito isso, vamos para o vídeo. O mundo de hoje, existe muitos pastores, né, e eu acho que a igreja, a religião, acho que está predominando muito aqui no Brasil, é a igreja evangélica. Só que uma coisa que eu tenho observado muito, eles falam muito em amor, mas eles vivem muito ódio. Por exemplo, agora, eu estava lá no... Eu estava aqui deitado com a minha esposa na cama, até colocou... Tá vendo como é que eu falo? Essas pessoas que ficam fazendo M pela internet, termina quebrando o evangelho. Porque a gente sabe que o evangelho é amor. Tem muita gente que realmente pratica o verdadeiro evangelho, mas tem muita gente que fica falando caquinha na internet, ó, o Mestre Jonã. Tá vendo? Ele não consegue enxergar, cadê? Vamos mostrar pra ele o verdadeiro evangelho? Porque existe. Tô com a camisa rapidinho, que tá fazendo essa live pra vocês. Eu já estava em horário de descanso já. É... Caraca, um pastor cheio do... Do ódio em cima de mim, tipo assim... Ele parece que ele sabe do Gênesis ao Apocalipse, mas não sabe 1% do que Jesus Cristo disse, sabe? É... A pessoa que chega perto de mim, o próximo a mim, chama pra um debate respeitoso, uma coisa assim, gente. Eu vou super respeitado também, mas tem pastores que já chegam pregando ódio, sabe? Pregando ódio. É... Cadê o nome? Deixa eu ver o que ele escreveu aí. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. O cara tem que ser muito cheio de si mesmo, né? Não é nem cheio de Deus, é cheio de si mesmo, pra poder falar um negócio desse, cara. Pô, peraí, bicho. Mas, Jonã, se botar um batom lá, ele vai passar, hein? Cara, pô, não faz isso não, mano. É isso aí que eu falo, o evangelho, ele não é isso, cara. Entendeu? Ele é amor, ele é confronto. Mas é amor também. Mas é um confronto ali que faz você pensar. Não é, chega aí, irmão, bota a mão pra trás, demônio, tu vai cair. Pô, peraí, né? Tá, isso daqui foi ele falando ali que ia ter um debate com o Jonã e que o couro ia comer e tudo mais. E a gente vai assistir junto aqui. Vamos ver se comeu mesmo, vamos ver com o Bastão. Ô, Jonas, o Hortão. Oi, o Hortão. Prazer em conhecer, viu? Tudo bom, amigo? Tudo de bom, viu? Tudo de bom. Abração. Ô, cara, mas eu vou fazer uma pergunta pra você, posso? Pode, sim, claro. Você veio da guerra corrida, né, do Israel, né? É brincadeira, né? Já começou horrível. O que que ele falou que não deu pra entender nada? Pô, e falta de respeito. Você chama alguém pra fazer uma live com você e você não sabe nem o nome, pô. Jonas, chamou no caso de Jonas. Vamos falar, ó, aqui se cair, amigo, ó. Já nem continuo mais, porque aqui continuou. Aqui já, né? Aqui nós passamos, pessoal. Pastor, deixa eu te fazer... Tava na hora das minhas perguntas. Eu tenho três perguntas pra te fazer e eu queria que você me respondesse com o coração. Deu pra ver que você é um homem de coração. Homem de coração é nervoso demais e bonzinho demais também. Você é um homem bonzinho e nervoso demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que sua esposa carrega uma mágoa de você? Do senhor, Pedro? Veja bem, é claro que isso daí não é evidência, né? Sua, porque todo mundo que separa... Todo mundo que separa tem as setas mágoas. Então, eu acredito que você tá... Nem todo mundo, né, pastor? Tem casal que termina de bem. Mas sim, mas eu tô de... Então tá bom, não é evidência. Então, vamos lá, é uma pergunta. Por que que sua esposa tem... Carrega mágoa do senhor? Olha, tem coisas que eu não posso responder porque... Somente se ela tem opção dos corações e penetra e embalança... Pô, olha aí, aí. Pô, peraí, bicho. Compre um celular, cara. Desse jeito aí fica difícil. Como é que eu vou... Tanto conseguindo entender o que você tá falando? Mas até então, o mestre Jonah fez uma pergunta pra ele. Por que que a sua esposa... Né, claro, quem é a pessoa, quem é inteligente... Vai saber que se separou... Tem uma mágoa de algum lado, alguma coisa carrega. Porém, quando é com ele, com o pastor Júlio ali... Aí ele... Isso aí não é evidência. Isso aí não sei o quê. Quando ele faz isso na igreja... As coisas óbvias, assim... Ele vai e fala aí a pessoa... Aí todo mundo... Nossa! Como que ele adivinhou isso? A alma e também o espírito é Deus. Eu não sei por quê. Se ela tem, eu não sei por quê. Só tem Deus que solte os corações. Eu não sei. Se ela tiver também... Eu perdi pra ela perdão, mas... Eu não carrego nessa fase do relacionamento. Eu também não sei o que ela sente. Se ela sente, eu não sei. Por quê? O que acontece? Eu acabei de abrir uma mãozinha de carta aqui pro senhor... Pra mim te conhecer melhor, né? Eu acabei de abrir uma mãozinha de carta. Dá tudo bem. Fica à vontade. Vai lá. Aí, o que que caiu na carta? Olha só. Caiu que ela é uma pessoa... Que ela gosta do sim ou sim. Ela tem sentimento pelo sim ou sim. Ih, o Mestre Jonã abriu uma consulta aqui, ó. Ó, depois manda o Pix pro Mestre Jonã, hein? Que ele vai abrir uma consulta aqui pra poder abrir a carta ali pro pastor Júlio César. Ei, cara, isso aí vai rodar tudo, cara. Ainda, só que ela não acredita em determinadas mudanças. E, principalmente, caiu aqui a carta, principalmente da briga. Então, vocês provavelmente tiveram umas brigas meio ruins. E, principalmente, a carta da depressão. Então, provavelmente, ela tava um pouco depressiva, um pouco triste, um pouco mal com tal situações. Sei lá, pastor. Acho que você deveria continuar lutando pela sua família. E mostrar pra ela que você é um cara que você consegue ser quem ela quer, sabe? Sim. Ô, Jonã, eu respeito isso. Não gagueja, não. Fale direito, viu? A indagação. Mas, na verdade, o meu ponto, eu falo pra você, o meu ponto não é esse. Eu acho que... O momento agora, Jonã, eu tenho pouco tempo. A Bíblia menciona que trabalhar de dia, quando chega à noite, ninguém pode trabalhar. Eu preciso concluir o meu chamado. Eu não posso olhar mais pra relacionamentos. Eu sou um cara que eu já perdi a minha própria vida. Eu não tenho mais sentido de viver. Pastor, pode falar agora. Que isso, cara? Olha a palavra, eu não tenho mais sentido de viver. Olha, não se espelha nele, não, hein? Tem que ter sentido de viver, sim, rapaz. A gente tá nessa terra aqui, é pra cumprir missão, mano. Entendeu? Ir de pregar o evangelho, viver, ter família, ter tudo. Como que o cara vai ficar de pé sem ter uma esposa? Vou falar, assim, pelo modo mais chulo do negócio. Como é que vai ter um... Sem uma pessoa pra ele dar uma aliviada? É claro que não é só isso, né? Alguém pra cuidar, pra amar, né? Alguém pra você, como homem, cuidar de uma mulher e tal. Mas como que um pastor vai se aguentar de pé com tanta Jezabel por aí, velho? Mulher usando um roupão, assim, com... Ah, pô, peraí, bicho. Eu vou te falar, né, velho, Alguém? Ó, só eu dar uma olhada... Eu vou dar uma olhada rápida, eu vou mostrar rápido, ó. Quem tá aqui do meu lado, ó. A esposa tá sempre do nosso lado, Varão. Sim, sim. Manda um abraço pra ela, boa noite pra nós. Então sua esposa pode ficar do seu lado aí também, sabe? Eu acho que vocês dois deveriam tentar lutar pra voltar. Mas sabe o que eu vi aqui também? A carta de um homem do passado, entendeu? Ele já está no mundo espiritual, sabe? E então é um obsessor e ele procura atrasar a sua vida. E muitas coisas pega porque você deve algumas coisas no mundo espiritual. Sabe, pastor? Olha. Então... Não tô falando de Exu te atrapalhando, não tô te falando a ti, não. Pode falar, pode falar aí a sua crença e pode ficar livre. O que caiu no jogo é que existe uma espiritualidade que ela carrega certo tipo de raiva do senhor. É um quiumba, né? Provavelmente esse espírito que já está no mundo dos mortos ele tem um certo ódio do senhor por algum motivo, sabe? Que é uma coisa que te atrapalha. Você tem um problema, pastor, tem hora que você tá bem. Mas tem hora que você tá meio alterado, meio nervoso, meio desequilibrado. Mas é um... Meio tomando um negocinho, quer ver, dá uma... Pastor, ele há pouco tempo saiu fora mesmo, desviou. Andou tomando um negocinho aí, se envolvendo com as mulheres e tudo mais. Uma coisa que ele pregava contra era usar cordão. Essas paradas, de repente ele apareceu de cordãozinho. Caramba, é... É estranho, é estranho. Homem bom, de coração bom. Depois você se arrepende até chora. Você falou coisa pra sua esposa que você magoou ela. Mas depois você também soube pedir o perdão. Você soube chorar. Você é um homem também de coração duro, mas de coração mole também. Por que você não quer voltar pra esposa? Ô, Joana, eu não quero... Primeiramente, eu não quero nem... Esse assunto até te respeito, na opinião, mas... É que eu já disse, eu sou servo de Cristo. Eu não tenho... O que aconteceu entre eu e ela é uma coisa pra mim que... É assim, ela decidiu a ajuda dela. Amém. Eu tenho que respeitar. Eu só que... Eu não posso ter outro relacionamento. Eu não posso casar de novo. Eu entendo em adultério. Existe nesse casamento. Homem que casa de segunda vez, ele tem adultério. Você tá entendendo? Eu não posso casar de novo. A beleza diz que até que eu vou te separe. Româncio, capítulo 7, diz... A palavra de Deus diz isso. Ainda estando viva a mulher, o marido, a mulher tem adultério. A mulher não pode casar de novo, o homem também não pode. Tá carregador? Pô, muito ruim o negócio tá assim, ruim, né, cara? Porque eu gostaria de entender o que ele tá falando. Ele tá falando que ele tá toda coisa, não quer saber. Mas ele não pode casar de novo, entendeu? Não pode casar de novo, porque separou e tudo mais. Estão separados pelo jeito, né? Ela não... Pelo jeito, estão no papel. Porque ele não pode resolver a vida dele. Então, adultério, tem muitos pastores em adultério. Tem muita gente em adultério que se casa de segunda vez. Que casa de segunda vez tem adultério e vai pra... Vocês estão quanto tempo terminado, pastor? Eu não posso. Só mentira. Eu só não posso voltar a pensar em adultério. Não posso pensar em voltar... Não, sei. É por isso que eu tô falando que o senhor voltar pra ela, entendeu? Nenhum momento eu mandei o senhor seguir em frente, não. Quanto tempo o senhor tá separado dela? Não, isso já faz... É... Três... Três anos e meio aí. Três anos e meio. Mas não tá me interferindo em nada, Jorna. Eu totalmente vivendo a vida com Cristo. Entende? Batalhando contra o mal. Né? Deus fez homem. Você sente o calor de um homem e a saudade de um carinho da mulher. É verdade, cara. É verdade, cara. Isso daí é verdade. Quando começa a comichar, irmão, vem aquele comichão, vem o suor na testa, tudo mais. Aí você vai fazer o quê? Vai comer uma maçã que vai passar? Não é assim, não, né? Não é assim, não. Então, eu primeiro queria te conhecer mais um pouco, entendeu? Não tem como a gente entrar no debate antes, é... Pra mim, antes de eu te conhecer, sabe? Por quê, pastor? Um pouco que eu te avaliei, eu vi que você é um homem-coração. Qual é a qualidade e o defeito do homem-coração? O homem-coração é aquele que ele é bom demais, mas às vezes ele pode ficar nervoso demais em algumas horas, mas depois se arrepender, ele volta a ser bom. Porque o coração sempre vai tomar frente. Não é a minha índole, não. Eu, na verdade, assim, eu sou bravo pela injustiça. Eu acho que... Eu sou um cara que eu fiquei nervoso, e ainda sou nervoso, com falta de justiça. De ver um mentindo ali, sabe? Nego pagando R$13 pra dar banho num cudo, e aí não consegue levar um senhor pra dar um banho de casa. Então, eu acredito, eu tô vivendo... Eu sou... A minha injustiça, a injustiça que corre hoje, é contra o pequeno, o órfão e a viúva. O cara que não tem o que comer, os pastores se enriqueceram com dinheiro de igreja. Enquanto os muitos estão precisando ali, passando necessidade. A minha preocupação é com o povo da favela, da periferia. Isso eu fico nervoso. Meu irmão me conhece. As fotos ficam muito nervosas. Pega aqui, ó. Então, hoje, a minha ideologia é o quê? A minha ideologia é o quê? É fazer com que as pessoas façam juízo e justiça. Porque a Bíblia diz dizer que é o capítulo 32, 24, 18, 19, O filho não leva uma loja do pai, nem Paulo levando uma loja do filho. Mas tu índio se converter, se fizer justiça juízo, certamente viverá e não morrerá. E a justiça que praticou viverá. Então, a questão é essa. O que eu preciso fazer é lutar pelo meu povo. O meu povo sofredor. O presidiário, que muitos falam, Ah, tem que pagar a loja? Tem que pagar, mas não de forma inadequada, com o sistema oprime. Então, eu sou um pastor que veio pra fazer a diferença. Que veio mostrar pra esses bandidos de altar, pilantras, que usam dinheiro de dízimo e oferta pra enriquecer com um carrão de luxo, enganando o povo de Deus. Então, eu sou um guerreleiro na frente da batalha. E não tenho medo da morte, certo? Eu não me intimido, não. Porque quem me consagrou a esse espírito, com todo o poderão de Jeová, que me colocou na frente da guarda. Então, eu preciso agora entender, fazer com que todos os remanescentes... Quem são remanescentes, ô Jô? Remanescente era como Josué. Josué foi um remanescente de Moisés. Moisés, quando ele ficou em um monte, a gente se chamou Josué. Josué foi lá, ele e Caleb, e levou valentia ao povo de Deus. Então, por isso que eu não olho mais esposa, eu não olho... Amanhã eu tô visitando meus filhos, né? Tô com eles sempre. Então, eles me amam muito, sou um homem, um forte pai. Mas o que eu preciso, João, agora, nesse certo momento, dessa raiva que eu tenho, é ver o povo injustiçado, sabe? Vendo as pessoas sendo levadas, crianças com as suas bonequinhas, sabe? Que não tem nem roupinha mais, levando pra ir na churrada, enquanto político, safado, igreja sem vergonha. E pessoas que têm dinheiro e não dividem. O pobre tá sofrendo. O pobre tá sofrendo. Essa é a minha ideologia. Entendeu? Ou até porque a igreja só critica os travestis. Por que que não pega um travesti e não dá um amparo pra ele? Fica, ah, homossexual. Mas o homossexual também é gente, também é vida, também é uma alma. Você tá entendendo mais ou menos? É isso que eu quero agregar. O preto é uma alma, o negro da favela é uma alma, tem que ser respeitado. Então, esse proceder que eu tenho, ô Joanda, é levar essas pessoas à unificação em Cristo, entender que a justiça de Deus, ela paga ainda sobre os escolhidos. E eu não vou me engolir por dinheiro, por fama, por organizações como você, devia olhar por organização. Eu não tô nem convidado na sessão, não. Eu só posto aquilo porque tem fiéis que ajudam essa obra. E se não quiser ver também, demorou. Não tô aqui preso a homem nenhum. Entende? Eu só quero que Deus coloque agora a sua mão na minha vida, cara, que continua colocando e me iluminar a gente nas trevas e mostrar pra que todos se arrependam porque Jesus tá voltando. É isso que é o fato. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Escolhe o número, um, dois ou três? Não, não, não. Aí eu tô jogando. Só o número? Não, eu não participo dessas coisas, não. Ué? Cara, você não tá se consultando. O mestre Jonan falou ali que quer conhecer ele. Entendeu? Conhecer ele. Eu acredito que ali ele não tá se consultando. A não ser que se ele chamasse o mestre Jonan no privado, falasse, ó, queria jogar aí e tal pra saber sobre isso, sobre aquilo. Aí sim. Que dia que você nasceu? Sua primeira data? É verdade, 16. Eu posso falar. 16 de fevereiro. 16 de fevereiro? Então é o número 2. Fevereiro. Não jogo essas coisas, não. Não toco esses... Meu Deus. É o meu primogênito. Mas por que o medo, então, caramba? Por que o medo, cara? Respeita aí. Certo? Eu vou falar muito com a vida aqui, ó. Olha a primeira carta que aconteceu pra você. Essa carta aqui é boa. Sabe qual que é o significado dessa carta? Olha o céu, olha lá. Olha aqui. É, eu tô falando pra você que eu vou pro céu. Não, mano. Que alma de Deus, rapaz. Ah, não, Senhor. Ah, não, Senhor. Ah, não, Senhor. Ah, não, Senhor. Deu? A primeira carta, vamos ver. Caiu o céu. Olha que bem. Vamos ver. É Deus na minha vida, João. É Deus na minha vida. Gente boa, Senhor. Aqui, ó. As três cartas que caiu, o primeiro foi essas aqui, ó. O céu, o anjo negro e o coração partido. Ixi. Só caiu. O anjo negro já caiu. Opa, Tô, deixa eu te falar um negócio. Você já teve algum, alguma pessoa do seu lado que morreu? Ou o senhor, quando tava na vida mudando, acabou, tipo assim, matando alguém? Algo assim já aconteceu na sua vida? Não, matar? Eu nunca matei, não. A gente, nossa vida, né, nós vivemos no... Antigamente. Ah, no 92. Não, mas já participamos indiretamente, por quê? Por quê que na favela você tá ali no grupo de pessoas, o cara vai matar um. Quê? Você tá no meio ali, indiretamente. Você tá ali, concorda? Não que a gente é um autor, nada a ver. Essas pessoas já fazem tempo também. Mas já morreu muita gente, vixe. Não, sim, às vezes você tá ali numa troca de tiro, você não sabe se você que matou. É o tiro que pegou lá, que pegou. Mas o que que acontece? A gente fez muito que assalto no passado, drogas, traficamos e tal. Eu mesmo tirei um monte de cadeia no passado. Hoje eu sou outro óbvio novo, que Deus renovou a gente. Que bom. Então, eu creio só no Deus, só Deus Todo-Poderoso. Os perdidos, né? Família, esse vídeo completo, completo, ele está lá no canal Cristão Ativo, tá? Você quiser assistir completo. Aqui tá difícil de entender, eu não tô conseguindo entender o que o Pastor Júlio César tá falando e entendo o Mestre Jonan ali, né, cara? Eu acredito eu que seja a qualidade do aparelho que eles estão usando ali, né? Pô, peraí, bicho. Bom, família, se o Pastor Júlio César ali fosse expulsar alguma coisa no Mestre Jonan ali, já seria por aqui. Já começaria pegando fogo por aqui, vum. E cadê? Falou que qualquer hora eu vou aí nessa Umbanda, vou quebrar a maldição e tudo mais. Cadê? Cadê, querido? Nem fui na Umbanda, hein? Ficou com medo de falar um número? Eita! Imagina chegar na Umbanda com o Mestre Jonan vir jogando aqueles pozinhos lá, soprar aquele tecronar dele? Igual o Fenôto Pastor lá. Rapaz, vai passar vergonha, vum. Vai passar vergonha. Caramba, mano. Esses caras brincam muito, né? Eita! Família, pra você que quer aprender a trabalhar no YouTube, eu estou criando um curso. É, vou te ensinar, vou pegar na sua mão, quase que literalmente, pegar na sua mão e te ensinar a criar conteúdos. Vídeo como esse daqui que eu faço, que é cortando fundo. Ó, como você pode ver, o fundo desse vídeo aqui é assim, ó. Verdão. Tá? E eu vou cortar, eu vou te ensinar a cortar esse fundo, que não é fácil. Vou te ensinar a fazer vários tipos de vídeos. E vou também criar um módulo que você vai conseguir gravar conteúdo pro YouTube direto do seu celular. Apenas usando o celular, você vai conseguir gravar, editar e postar e fazer canal e tudo mais. Todo o trabalho que se deve ser feito pra poder subir um vídeo pro YouTube, porque todo mundo pensa que é só gravar um vídeo e jogar lá. Não é bem assim, né? Então, já vai se preparando. Breve, breve, eu vou lançar aqui um número de contato, onde a gente vai poder se falar, se falar, pra poder tá te passando já todas as informações do curso pra você fazer parte, pra você vir fazer parte desse grupo que eu vou montar e ali eu vou jogar a oferta aí do curso. Já completo, já com algumas coisas que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, e pra você que chegou até o finalzinho aqui, o nosso querido Tom Dimas Torres vai trazer pra você todas as informações que você precisa pra poder, ó, fazer uma renda extra, querido. Já vai começar 2024 fazendo uma renda legal ainda, querido. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, e, ó, até o próximo vídeo. Que isso, hein, Oliver? Gente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão, Oliver, do canal Papo com Oliver, trazer essa oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra. Então, se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, porque você vai lá no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou te explicar todo o passo a passo e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito. Esse minicurso tem aproximadamente quatro aulinhas e você vai saber tudo como funciona. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar porque é muito simples. Eu mesmo tenho alunos que todos os meses estão ganhando 600, 700, 1.000, 1.500 e até muito mais do que 3.000 reais trabalhando em casa porque ganhar dinheiro da forma que eu ensino ela é simples e qualquer pessoa pode ganhar. Então, se você ficou interessado ou interessada clica agora no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp porque eu vou te explicar tudo como funciona e melhor ainda te mandar um minicurso gratuito. Então é isso aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e te vejo lá no meu WhatsApp.